ae eu espero ver o meu acesso não, beleza, mas assim, é vamos ver, né, porque não tem muita coisa pra fazer no jogo, né o que eu fiz há uns tempos atrás estou voltando agora com a mente nova vamos ver se fica um pouco melhor e antes era muito ruim é pelo menos a qualidade gráfica está melhor do que antes não O que é isso agora? Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá girando, tudo no alto. Tchau, tchau. 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 O cara pede pra entregar a droga e começa a atirar em mim, vai entender. Que brisão, mano. Oi, quem tá falando? Ah, é você? Quem mandou ligar pra mim? Tá me tirando, mano? Disgusting. Oh, meu Deus. Tira nada, cara. Só porque tinha um pouco de droga e não tem mais, nossa. Tira nada, cara. 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 Cheirinho tá bom, hein? A pizza Chegou Bom jogo O que é, mano? Não engana, meu Deus Ixi, puta que pariu Tô vendo, velho Vai deixar, velho É do cara, mano Entrega de comida? Eu já tava com fome, ainda bem que chegou rápido Chegou, chegou A largura agora Chegou, chegou, chegou Tamo aí Chegou, chegado A pizza Entrega de comida? Chegou, chegou, chegou E agilidade, vou te dar uma gorjeta da próxima vez. Fago junto. Valeu, valeu, valeu. Tempo! Foto roubado. Chegou, chegou, chegou. Pizza. Entrega de comida, já chegou? Chegou. Vamos juntos. Uh! Da hora. Foga a bunda agora. Ae, manão. A pizza. Entrega de comida? Carai, maluco. Tô numa fome. A pizza. A pizza. A pizza. Tá, né? Tá ligado. Tô ligado. Tem uma laseada, doido aí. O que é seu irmão, hein? Tá se recuperando da frente? Ela tá ligado? Tá ligado. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí Caralho, tá morto, né? Vou pegar uma água... Caralho! A-ha! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se der pinote, eu vou atirar. Vamos, vamos. Parado, meu. Para aí, para aí. Vamos lá. 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 Caramba, a posição está mó 13 aqui. Vamos lá. 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 Ae, boys, segura esses graves. Aí fica pra próxima, beleza? É, ae, é ae, é ae, é ae. É ae, é ae, é ae. E ai rapaziada, ai rapaziadinha para vender não? Cuidado com essa porra que é BO, não faz merda, que a polícia não me pare Meu Deus E ai mulher Rapaziada Não sei de nada, você não viu nada, não te entreguei nada hein Se alguém perguntar, isso aí não é pra mim, você não me entregou nada e não fui eu que comprei hein Morou Eu não vejo Eu não vejo Não sei de nada, você não viu nada, eu não te entreguei nada, hein? Agora eu vou ficar doidão, mano. Vai mesmo, mano. Vamos lá pra essa, bora passar. Vamos lá pra essa, bora passar. Ah, pede desculpa pro vizinho aí, atrasado. Aí ó, chegou o docinho. Nunca mais eu vou dormir. Ah, valeu pela entrega. Da porra, mano. Não, não tem ninguém jogada aqui, mano. Não, não tem ninguém jogada. Ae, minha pegada. Vazia a vinha aí. Pegou. Cuidado, mano, não é talco não. Se alguém perguntar, isso aí não é pra mim. Vazia, você não me entregou nada e não queria que você ia. Olha o cachorro, cachorro, sete fotos. Fui tomar banho lá, ó. É, mano, salve aí que chega, mano. Aí ó, chegou o docinho. E aí, chegou rapidinho, hein? É, mano? Super valeu. Fui lá. Não, não, não. Cuidado, mano, não é calco não. E aí, chegou rapidinho, hein? Super valeu. Valeu, super valeu. Valeu, super valeu. Ai, mano, se alguém perguntar, não fui eu que entreguei, hein? Nunca mais eu vou dormir. Valeu pela entrega. Quase. 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 E aí, mano, se alguém perguntar, não fui eu que entreguei, hein? Ainda bem que você não entrou na estatística de entregadores mortos, pela porra. Porra, vai jogar ou não? Vamos junto, moço. Porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra. Não! 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 É, ainda chegar! Só pistola mesmo! Perfeita pra matar! Da hora, hein? Aí, você não vai comprar mais nada! Dá o forte! Essa é de fuder, hein? Se alguém me caguetar, eu sei que foi você! Quero ver bandido tretar comigo agora! Quero ver tretar comigo! Quero ver! Aí, se liga! Vê se não deixa o saco quando eu não vou comprar nada! Sacou? Tretar! 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 Ftes, tretempo! Tchau, tchau. Puta, moleque. Perdi a arma. Puta, que basta. Ah, mas está tudo ainda. Eu tinha perdido a arma. Olha só. 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 Qualquer um aí. Por que eu não posso, ué? Mas por que eu não posso ficar mexendo também, não? Pelo menos eu vou dominar essa área hoje. Caraca. Então, eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Digamos um pouco. Que fracete do agente. Nós estamos juntos aqui. E aí Então, eu vou sozinho. Não vai, não vai. Pura que tem favorito? Amém. Caralho, o que é isso? Meu Deus do céu, vem! Caralho! 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 É o 171, Bavi! É uma doideira! Vou pegar aquela área, tá louco! Vai, vai, vai! Rápido, vai, me passa tudo! Aí! Caralho! Alguém faz alguma coisa! Meu Deus do céu, Berg! Vamos lá, vamos lá, vou buscar agora, vou buscar. Ah, é bem realzinho, mas... O que é isso? É bem realzinho... Ah, é bem realzinho. Um... 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 Fim de papo para você meu parceiro Olha a treta da polícia Deixa eu sair daqui Fim de papo para você Eu vou te responder Fim de dor E aí não pega a quebrada não, pô! Alguém faz alguma coisa! Minha nossa! Ai, puta puta! Corre não, corre não! Corre não, cara! Caraca! Que pariu! Morreu, morreu! Minha nossa! Que pariu! Morreu, morreu! Ô, coxinha, filha da p***! Que tipo de polícia! Que pariu! Caraca, tá foda, hein? A mira, eu tô batendo a mira na cabeça dos caras, os caras não morrem, não morrem. Tá foda, tá foda, tá foda. Não, 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 mano, não faz nada comigo não, pelo amor de Deus. Não, 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 mano, não faz nada comigo não, pelo amor de Deus. Não, 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 mano, não faz nada comigo não, pelo amor de Deus. Ah, ele tá armado. Ô, acorda pra vida, porra. Calma aí, mano, tá boa. Vou te matar. Ai, que Jesus, sem poder. Isso não é, mano? Tá maluco? Ai, meu Deus. Caraca, tá foda. Fui pra vala. Caraca... Caraca... Foda, hein? Caraca... ... vou finalizar essa sessão aqui, foi só pra fazer um teste mesmo, da hora vou voltar pra dominar essas áreas aí, caramba agora já vim demais outras coisas aí, bem longas já falei, já foi ótimo fui pra ver se eu andava liso também, o gráfico é uma, como eu falei, uma 30, 60, 12 mas eu sinto alguma, valeu, até a próxima Tchau Tchau